E aí família, beleza com vocês? Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui na oficina. Eu vou abrir o portão já, que eu quero apresentar a vocês o meu novo integrante da família, a minha Audi. É, e já falei até o nome do carro, né? Olha aí, tá chegando o meu bebê. Tudo bom, meu amigo? Vou botar de ré lá dentro, isso? Olha aí, turma. Chegou o meu bebê. Meu para-choque não tá aí? Tá lá dentro meu para-choque. Eu acabo de comprar, galera, essa Audi, uma Audi A4. É uma TFSI 2.0 Turbo, ano 2010. E esse é o meu novo bebê. Vamos botar lá dentro, a gente já vai olhar o carro e conversar um pouco sobre ele. Tem umas coisinhas na lata para fazer, mas é uma Audi, né? É um carro prêmio. Eu tive um carro desse e agora eu tô contendo o portátil ali de novo. Ele chegou numa boa condição. Então vamos lá. Olha lá aí. Oi? Isso, tem um cantinho aqui dentro da botada lá dentro. É isso aí. Chegando. Pode ser só um pouquinho mais aqui. Isso. Aí. Acho que aí dá. Intercooler, turbo. Show de bola. Tá mal de pneu. Vamos botar quatro pneus novos nela. Não, só dois. Só dois pneus. Chegou, meu bebê? Agora pode dizer que é realidade. Tem ideia que eu gostou? Adorei. Essa aí, eu vou andar. Não. Vou sim. Perruginho aqui, vamos pintar. Hã? Dá um detalhezinho. Dá um detalhezinho. Opa, que suja. Galera, vou descarregar aqui. Tão um pouco a gente volta aí pra conversar. E aí, nega? Feliz? Muito. Essa aqui não vai ficar brava que não tem pra? Não. Não? Mentira. Vamos ver então como é que é o carro por dentro. Olha aí, turma. Feliz de resanamento eletrônico. Tudo é uma Audi, né? É um A4. Essa aqui é uma sedã. Mas me falaram que o carro tem remap, mas vocês já estão vendo ali, ó. O carro tem bobinas do R8 já. Eu não sei se são originais ou se são paralelas. Mas pelo código ali, parece ser o original, tá? Todo o resto do carro tá aqui dentro. Daqui a pouco a gente vai fazer um inventário aí no próximo vídeo. O que que tem, o que que não tem, o que aconteceu com esse motor aí. Sim, o motor está no porta-mala, tá? O motor tá dentro do carro. Tá sem bateria, por isso que não abre aqui. Essa tampa tá ali dentro. Tá aqui o carro. O para-choque tá bem zoado. Isso aí a gente vai consertar ele, tá? Ó, os montantes, as coisas, tudo. O bloco do motor tá lá dentro, as capas, as coisas, tudo. A gente vai ver o que que foi que aconteceu com esse carro aí. Se foi mesmo por que ferveu, se foi... O cabeçote tá ali embaixo. Se foi superaquecimento, que nem falaram pra mim já. Vamos ver o que aconteceu. Ela é 2010 e tá aí o carro. Bom. Vizinho rápido, né? Ela tá com a roda de step aqui. É a roda que tá lá dentro do carro. Eu não sei todas as peças que tem, que não tem. Mas tá aqui. Dá pra ver que ela não sofreu nenhuma pancada forte na vida. Eu não sei por que que o condensador tá amassado. Mas eu não vi nada de errado aqui nas estruturas. Aqui, ó. Aqui tá tudo direitinho. Câmbio tá no lugar. É câmbio CVT. Tá. É isso aí. Tem um fio arrebentado aqui. Tem um fio arrebentado aqui. Mas que iluminação. Isso aqui pra gente conserta. Ai, meu Deus do céu. Tá. Chicote do farol. Já era. Vamos ter que arrumar o chicote do farol. Ixi. Começou com a surpresa. Cadê as peças da barra estabilizadora? Não tão aí. Não. Mano do céu. Compressor do ar tá ali, pelo menos. Bom. A gente vai ver agora o que foi que aconteceu com isso aqui. Vou desmontar o resto. Ai, 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 ai. Vou precisar de um plugue de farol da Audi. Esse eu pego no desmanche. Eu vou montar esse carro. Aqui, ó. Ela tá aqui. Um angote. O intercooler tá aqui na frente. Tá inteiro. Não. Esse carro tomou uma pancadinha de leve. Aham. É. O condensador já era, ó. O condensador tá furado ali. Bem aqui assim. Então o ar dela não funciona. Vamos ter que arrumar um condensador. Não deve ser muito difícil. E, deixa eu ver aqui. Não, o intercooler não furou. Só amassou. Esse vai continuar sendo o mesmo. É bacana. O resto é só limpar. Eu vou remover esse aqui. Eu vou lavar ele direitinho. Já vou remover esse condensador aqui. Vou levar pro pessoal que é perito. Pra ver se dá pra consertar, né. De repente dá pra fazer uma solda ali. E levar ele mais um tempo. Ou a gente já substitui ele aí. A mini frente plástica tá inteira. Tá no lugar. Faltando dois parafusos aqui embaixo da coisa. Esse aí é parafuso. Parafuso a gente compra novo. Aparentemente todos os frisos do carro estão alinhados. Esse carro parecia ser de empresa. Porque ele tem um adesivo aqui do lado. Eu gosto da Audi porque esse aqui, ó. O espelho rebate. Tem impeto solar. É isso aí. Essas rodas são bacanas. Tem dois pneus traseiros bão. E dois pneus dianteiros ruim. Ela tem uma amassadinha aqui. Que a gente vai pegar e vai fazer um martelinho de ouro. Vamos pular toda ela. E eu tô afim de pegar e adesivar esse carro todo. Naquela cor nardo grey. Não sei se vocês já viram. Ok. Me conta aí. Não, esse carro tomou uma pancadinha mesmo assim. Essa porta aqui foi pintada. E esse paralelo foi pintado e mal pintado. Ele ia ter pegado esse lado aqui assim. Não tem problema. Se a gente adesiva ele e vai ficar de boas aí. Bom, dessa vez a nega não quer me matar. E ela tá mais doida que eu. Né, nega? Com certeza. Próximo vídeo a gente faz o inventário pra galera? Próximo, né? Vai com o próximo, né? É isso aí então, turma. Próximo vídeo a gente vai fazer o inventário do que aconteceu com esse motor. Vamos começar pela parte do motor e depois a gente vai pra estética. A estética sempre é a última coisa. Porque a gente precisa primeiro que ande. Depois a gente faz a estética do carro. Mas, comprei minha Audi. Vocês estão acompanhando aí. Muito obrigado. Já segue essa saga aí. Cara, não sei nem o que falar. É mais um sonho sendo realizado. Muito obrigado por vocês fazerem parte. Por acompanhar essas conquistas. Mesmo que a conquista venha pela metade. Mas o restante a gente monta, né? Como vocês sabem, a gente tá se especializando em montar carro Lego, né? Ó, mais uma X1 aqui fazendo revisão. A cabelinha do Maranhão com o motor do porta-mala. O Jetta com o motor do porta-mala provavelmente não vai ser feito, tá? Que o valor do serviço dele ficou... Chegou próximo do valor da tabela do carro. A gente tava olhando. O Jetta aí tem em torno de 35 mil, 40 mil, 45 mil. O motor 25 conto. Fazer um motor, realmente, financeiramente não é viável, né? Vamos ver o que o dono vai decidir. O princípio tá já ali fora. Bom, galera, vocês viram aí a chegada, né? Da Audi. Eu gravei poucos takes aí. Então, vamos gravar mais um pouquinho aqui. Olha só como é que tá aí o para-choque dela. A gente vai mandar já fazer, tá? Tá sem motor, sim. Por que que tá sem a farol, sem nada desmontado aqui na frente? A gente tem que remover toda a frente do carro. Pra poder instalar e retirar o motor. Fica muito mais fácil nessas Audis, beleza? A gente vai fazer alguns concertinhos aqui na frente. Vai ficar legal, tá? Olha esse carro aqui, ó. Fabuloso mesmo. Olha o interior desse carro, gente. O interior desse carro é demais, né? É demais, demais, demais. Esse carro, por muitos anos, foi o meu sonho. E agora poder realizar ele em tão pouco tempo aí, de oficina aberta, tudo, é algo que me deixa cada dia mais motivado. Olha só. Muito bonito, né? Vocês me perdoem aí, pelas primeiras imagens da GoPro. GoPro é uma câmera nova que eu comprei aí e acabei não usando ela da maneira correta, tá? Bom, acabei de lavar o sim, né? Pra você tá sabão tudo aqui em cima. Aí. As rodas bacanas. Muito bacana. Ataco esse estepe aqui porque também tá... A roda tá com pneu furado. Então, eu vou mandar... Como eu vou trocar os pneus da frente, então eu nem vou fazer agora, vou fazer depois. Não vou perder esse tempo. Teto solar, tudo. E ficou muito, mas muito, muito bacana esse carro aqui. Esse carro aqui, por muito tempo, como eu disse, já foi meu sonho. Então, é isso aí, turma. A nova aquisição, o novo brinquedo. O motor dela já tá aqui, ó. Olha só. Tá o bloco, cabeçote, cobinas do R8. Todas as peças miudezas. Capa de roda que tava lá dentro. Olha, os contrabalanços. Olha só que coisa linda isso aí. Aí tem mais coisa aqui. A capa de cima do motor. Aqui tem a turbina. Turbina que a gente vai fazer um upgrade da turbina. A gente vai pegar e vai mandar roletar ela, tá? Eu encontrei uma empresa que diz que faz. Então, a gente vai testar isso aí. Vira-brequim salva. Finalmente, um vira-brequim de EFSI que salva. Aqui a sacola tem mais válvulas, tem bomba d'água ali. Coletor de admissão. A gente vai falar muito sobre esses motores TSI, TFSI. Ó, esse coletor de admissão é aquela injeção estratificada, ó. Onde os flaps se abrem lá, ó. Tá vendo? Então, é isso aí, turma. A áudio tá aqui. Próximo vídeo a gente vai fazer o inventário dela. Vamos descobrir o que que tem. Olha os faróis, então, ali, ó. Os faróis são de LED. LED original com Xenon. Tudo de fábrica. Então, é isso aí. Ó, o dono tá aí. Olha só. Vamos fazer o seguinte. A gente tem que descobrir o nome pra essa áudio, tá? Então, eu tava pensando em chamar ela de Elvira. Comentem aqui embaixo qual o nome que a gente vai dar nesse carro aqui. Que esse carro vai ficar comigo por muitos anos, tá? É o meu sonho. Então, é o meu carro de passeio. É o meu carro de levar a família pra tudo que é lugar. É o meu carro de final de semana. Então, comenta aqui embaixo que nome que a gente vai dar nessa áudio. E o que que a gente podia fazer pra deixá-la bacana. Lembrando que não é um projeto, tá? É um projeto pessoal de vida. Não é um projeto de canal. Não é um projeto pra ganhar views. Não é um projeto pra nada, tá? Eu só quero compartilhar com vocês esses momentos bacanas aí da minha vida. Tá bom? Bom, galera. E hoje é domingão, né? Tô finalizando aqui o nosso vídeo pra lançar. Daqui a pouco vocês vão estar assistindo esse vídeo aí. E eu queria deixar o meu muito obrigado aqui, tá? Esse carro eu comprei do meu amigo Pituxa Mecânico. Lá de BH. Quem não conhece ele, eu vou deixar o Instagram da Pituxa aqui na descrição do vídeo. Segue o cara lá. E diz pra ele assim, ó. Vim pelo Klein. Beleza? É... Esse carro ele comprou de uma outra pessoa. E a princípio era um cabeçote, uma coisinha simples. Uma coisa ele comprou. E chegou lá, o motor tava imprestável. E aconteceu uma série de coisas na vida dele, que nem ele foi me contando. E o carro acabou caindo no desgosto dele. Esse carro tava parado lá por mais de um ano. E há um ano atrás ele já tinha pensado em me oferecer esse carro. Só que há um ano atrás eu não teria dinheiro nem pra buscar ele no guincho. É. Então ele me ofereceu agora pra ele... Pô, Cânico, queria mais... Queria te oferecer esse carro já faz mais de um ano. E eu... Cara, obrigado por não fazer isso naquela época. Obrigado por fazer isso agora. Que hoje, graças a Deus, com muito trabalho, muito suor, eu consegui já pagar o guincho. A gente se acertou em valores, aqui tudo certo. E hoje eu pude abraçar esse sonho, né? Que é um sonho, não sei se é pesadelo ainda. A gente vai descobrir aí nos próximos vídeos como é que tá a real situação desse motor. Mas tá aí Aldona. E... Cara, obrigado por vocês me acompanhar. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo like. Obrigado pelo compartilhamento. Tá? E lembrando, esse ano a gente fechando 100 mil inscritos aqui no canal, a plaquinha tá dentro da oficina, o Tempra pode ser de vocês, tá? Isso vai ser sorteado. A regra é clara. Tá inscrito no canal, tá me seguindo no Instagram, esse aqui ó, arroba Klein Motors. E compartilha, compartilha. Que não adianta só você estar inscrito, tem mais gente que se inscrever pra essa promoção ser válida, beleza? O Tempra pode ser seu. Motor novo, pintura nova, interior renovado, um tapa bom na suspensão e freio. Não é um carro zero, lembra? Não é um carro zero. Mas é um carro, um projetinho que você pode tocar. É um carro que pode salvar a sua vida aí no dia a dia. É bacana isso. Quem é que tem um carro? É? Vamos lá. Vamos lá, galera. Deixa eu editar esse vídeo. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Segue aí, segue aí. Vambora. Hoje é domingo. Daqui a pouco tem que dar atenção pra família. Valeu? Até o próximo vídeo. Fui. Ó. Semana que vem vai ter vídeo da Beamer, vai ter vídeo do Fusca e vai ter vídeo da Triton, tá? Essa semana foi corrida, não deu pra colocar muito vídeo. Mas muito obrigado por tudo, tá? De coração mesmo. Deixa eu dar um abraço pra vocês aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Um abraço. Agora sim. Tchau.